Então, a gente tá aqui na casa de Medaninha e a gente acabou de achar um animal que tem extinção. O que? O animal que tem extinção que ronca muito e faz um barulho estrondoso, estrondoso, medonho, é o antílope. Senta aqui do lado e quero pra você aparecer também. Antílope branco com pelujas loiras. Peraí, fala de novo. Antílope branco com pelujas... Pelujas. Pelujas. Louras. 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 O que eu quero mostrar pra vocês? E ele parou de fazer barulho, cara. Parou? E agora? Isso faz parte do... O que? O que? E tu faz parte do que mesmo? Como se diz? Diz que eu vou tear. Não. Quando o animal tá pronto pra dar o rebote, como que é? É... Presa. É... Predador não. Não. Faz parte do... Rebote que rebote. Rebote. Pra dar o bote. Pra dar o bote. O que que é rebote mesmo? Rebote. Mais algo a declarar? Mais algo a declarar sobre isso? Isso em novo, essa nova espécie? Então, essa espécie de extinção, que só tem aqui na cadinha dele. Tem lá nas palmeiras também, as palmeiras lá. É. As palmeiras. De vez em quando ele migra lá para as palmeiras. E... Deixa eu ver. Agora ele parou de fazer o barulho estrondoso. Ele custa pra se alimentar de quê? De fondant. De pizza. Pizza de... Não sabe. Pizza de... Pizza de mercado. Pizza de fruta peri. Coca-Cola. E caixa de vidro branco. É. E... É uma coisa muito interessante também, que... Quando ele toma Coca-Cola... Ele faz um barulho pior ainda. Medonho. É incrível isso. É incrível. É... Um barulho que parece... Parece um pouco, assim, com arroto. Mas é algo muito maior. Algo muito mais estrondoso. Chega a doer os chímpanos. Teve uma vez que eu ouvi... Que meus chímpanos estouraram. Você é surda hoje em dia? Seus aparelhos afetou, né? Não, porque Deus me curou. Deus me curou. Aí eu tomou de novo. Obrigada a Deus. Viu-me ele de novo ali. Vai lá explicar a... A... A anatomia do... Explica o que que é o quê. Espenúcio. Espenúcio. O nome científico é Brunos. Brunos Blancos. Brunios Blancos. O que é? Brunios Blancos. Tá, agora... Agora mostra. Aqui vocês podem observar... As penúgias no olho, essa aqui. Ah, tá. Entendeu? Essa daqui... Essa daqui é uma penúgia que a gente usa durante o frio. Durante... Quando a gente tá com... No verão, eles eram de troca de pênalti. Os pênaltis caem. Gente, não me zoa, cara. Os pênaltis caem. E aí... Ele fica... Quase pelado durante o frio. Essa é isso? É isso. Aí, eu também queria destacar... A pata. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.